Bem galera, então é isso aí. Essa é a nossa segunda parte do programa Aventura em Duas Rodas até a Mar del Plata. E como vocês viram no programa passado, chegamos até o Uruguai. Saímos de Teresópolis, Rio de Janeiro e chegamos no Uruguai. Agora entrando para a chegada em Montevidéu. Então acompanhem junto conosco essa nossa aventura até a Mar del Plata. Então é isso aí, continue ligado com a gente. Bom, agora passamos pela aduana e agora vamos entrar no Uruguai. Está tudo ok, as motos foram conferidas e agora vamos pegar a estrada direto a Montevidéu. Estou aguardando aqui na oficina mecânica. Estão chegando a corrente para trás, para dar uma tensão maior. O pessoal está ali parado, nós já estamos em território Uruguai. Estão mexendo aqui na moto. Obrigado, hein? Bom viagem. Obrigado. Obrigado pessoal, muito atencioso. E agora vamos continuar nossa viagem. Até a Argentina. E agora vamos começar aqui. Como são daqui? Como é a nossa cidade aqui? Como chama aqui? Marieta. Marieta? Marieta. 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 Estamos aqui. Marieta. 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 É que é o cartão visa. Acabamos de chegar aqui na... Montevidéu. Aliás, já estou apaixonado pela cidade. A cidade é linda, simpática. Me parece que o povo também é muito bom. Paulinho, por exemplo, falando espanhol aqui. O Paulinho é nosso professor de espanhol. Ele disse para o rapaz assim, olha. Tu face é de flamenguista. Tu face é de flamenguista. Quer dizer, você tem cara de flamenguista. O Paulinho fala espanhol pra caramba. Ele castigou agora, é mal tratou. Mas o irmão morou na fronteira do Brasil, no Uruguai, e ele fala um espanhol, assim, castelhano bem suave. Dá pra entender. É, compreendi, mas chegou direitinho de um hotel que nos estávamos. Agora vamos nos dirigir pro hotel. A relação da moto tá no final, mas vamos tentar chegar até lá e trocar a relação da moto lá em... Na Argentina, lá em Mar del Plata. Bem, galera, estamos chegando a Montevidéu, e é a capital e maior cidade do Uruguai. É também sede administrativa do Mercosul, localiza-se na zona sul do país, às margens do Rio Prata. E é a cidade latino-americana com maior qualidade de vida. E se encontra entre as 30 cidades mais seguras do mundo. É isso aí. Em 2004, possui uma população de aproximadamente 1 milhão 325 mil habitantes. Porém, considerando a sua área metropolitana, Montevidéu alcança 1 milhão 668 mil habitantes. Aproximadamente a metade da população total do país. A cidade se encontra em uma zona geográfica que se caracteriza como a rota principal de movimentação de cargas do Mercosul. Por sua vez, conta com uma baía ideal para a forma de um porto natural, sendo mesmo o mais importante do país. Pela qual saem e entram mercadorias que se importam e se exportam. Montevidéu localiza-se na margem oriental leste do Rio Prata, com 67 quilômetros de costa. Montevidéu tem um clima temperado com média anual de 16 graus centígrados. O inverno é muito vento, úmido e nublado. O turismo é uma das atividades econômicas mais importantes de Montevidéu. Os vestígios do passado histórico da capital são alguns dos maiores atrativos turísticos. A Praça da Independência é a mais importante do país e possui ainda um dos portões da antiga muralha que cercava a cidade no período colonial. A cidade ainda tem atrações como teatros, muitas lojas, centro comercial e edifícios históricos, como o sede do Congresso, o Palácio Legislativo e a Catedral, a Igreja Matriz. E o pôr do sol é desfrutado no alto do cerro, onde há um antigo Forte Espanhol. Suas casas de jogos de praia atraem 500 mil turistas por ano. E a maioria argentinos, brasileiros, paraguaios e chilenos. E aí, na sequência, já chegamos aqui. Muito bonito, já estamos aqui. Muito bonito, estou até admirado com a praia aqui. Olha só que coisa bonita, realmente muito bonita. Muito bonita, uma orla grande, bastante extensa, né? E muita gente comigo. Praia, né? Praia, né? Eu não sabia, pra mim, o ano que eu estudei geografia, eu não tinha que ser lá. Que Montevidéu ficava na praia, né? Olha só, hein? Essa é a diferença. E aí, Paulinho, tirando a virgindade de estar conhecendo um país diferente, né? E vindo aqui em Montevidéu, né? Com certeza. Capital do Uruguai, né? Tá gostando aqui do visual? Eu estou aprendendo a falar pátio, alemão e francês. Ah, tá bom. Para a tua face de flamenguete, tá bom? Tá no porto, tem a face de flamenguete. As uruguai gostaram da moto do... Os Osimano. Eu vou comprar uma moto dessa, né? Caliente, caliente. Uno, dois, três. Bem, acabamos de chegar aqui em uma tela, Hermitage, aqui em Montevidéu. Um pouco cansado, né? Mas, graças a Deus, correu tudo bem. E acabamos de chegar aqui e vamos aguarda descansar um pouquinho aqui no hotel. Vamos vendo aqui a bandeira do Brasil aqui também. Bem, então estamos deixando Montevidéu e partindo agora para a Argentina. Vamos ver se a gente chega ainda hoje na Argentina. Hoje é dia três. o Cantinho, o Cantinho do Esvaldo, o pessoal da tribo de Forfit, também com o meu amigo Alidio. E o pessoal da Unopar também, que sempre está participando com a gente. E o meu amigo das Óticas Brasil, que é o Fabinho, filho dele, pai dele também, um abração para eles. E é isso aí. Vamos continuar a nossa aventura diretamente para a Argentina agora, partindo de Montevidéu para Buenos Aires. Boa. Se inscreva no canal. Nós vamos pegar agora um barro que vai nos levar até a Argentina. É o Book Bus. Bem, agora sim vamos entrar no Book Bus. Aí nós podemos viajar as instalações do Book Bus. Que vai nos levar de Colônia do Sacramento até Buenos Aires. Onde a gente ficará somente um dia. E olha só o luxo do Book Bus. Realmente muito bacana. Tem barzinho dentro, tem free shopping. Tem uma série de outras coisas. E você pode levar o carro também nessa viagem. E a gente foi embarcar nessa até Buenos Aires. Onde a gente desembarcou. Almoçamos lá. E voltamos para Colônia do Sacramento. E no dia seguinte partimos para Mar del Plata. E no dia seguinte partimos para Mar del Plata. E no dia seguinte partimos para Mar del Plata. E no dia seguinte partimos para Mar del Plata. E no dia seguinte partimos para Mar del Plata. E no dia seguinte partimos para Mar del Plata. E no dia seguinte partimos para Mar del Plata. E no dia seguinte partimos para Mar del Plata. E no dia seguinte partimos para Mar del Plata. Obrigado.